Tu é o Matuê! Tu é o Matuê! Tu é o Matuê! Diretamente de Fortaleza, esse rap ter feito o maior barulho na cena nacional. Não sei se o Matuê sabe, mas o Matuê atualmente influencia muitos jovens em Angola. Tanto que não muito tempo depois eu recebi um e-mail do pessoal do inglês, porque eu tava começando a fazer show de fato, e os caras falando assim, ó mano, tchau. Enquanto eu olhava o e-mail assim, falei assim, irmão, fui demitido. Aí ele olhou pra mim, tipo, sorrindo, tá ligado? Mas ele falou assim, mano, agora é a hora de ver mesmo se é a música, tá ligado? Aí o prédio do Matuê, que legal. Todo mundo vai ter que concordar que quem manda no bagulho é o Nordeste, tá ligado? advocacy. O Chorão é um anjo na minha vida. As palavras, as músicas dele me salvaram e me deram o caminho.